Falta pouco mais de uma semana para as eleições municipais de 2020. Muita gente que tem algum tipo de pendência com a justiça eleitoral acabou deixando a regularização para a última hora, como, por exemplo, a solicitação da segunda via do título de eleitor. O cartório de Nova Mutum está fechado para atendimento ao público por conta da pandemia. No entanto, não se preocupe, se você perdeu o seu título, existem formas ainda mais práticas de garantir o seu voto nessas eleições. Ela pode baixar o aplicativo E-Título no celular, que é gratuito, vai solicitar os dados dele lá, assim que ele colocar os dados, ele vai ficar com o documento digital, o título digital no celular, e com esse título digital ele consegue votar, porque ele tem foto. Então, os eleitores que baixarem o E-Título não precisam nem levar um outro documento com foto. Porém, se eles não baixarem o E-Título, mas souberem qual é a sessão que votam, eles podem ir no local de votação, se dirigir à sua sessão, com um documento oficial com foto original. Vota também. A chefe de cartório da 5ª Zona Eleitoral de Nova Mutum reforça ainda a orientação para os eleitores que estiverem com suspeita de Covid. Aqueles eleitores que tiveram Covid nos últimos 14 dias antes da eleição, ou até indícios, mesmo que não tenham feito o exame, mas tenham indícios de que tenham tido Covid, que não vá a sessão eleitoral votar. Pode fazer a sua justificativa logo após a eleição, pelo sistema Justifica da Justiça Eleitoral, que fica no site do TRE-MT, e não vai ser cobrado multo desse eleitor. Ele tem 60 dias para justificar a ausência no dia da eleição, posterior à eleição, 60 dias contados. Então, a gente pede para que aquele eleitor, que de fato está com indícios de Covid, ou certeza de que teve Covid nos últimos 14 dias, não vá. A Justiça Eleitoral de Nova Mutum informou ainda que o tradicional telão, que era colocado aqui na parte de fora do cartório eleitoral, para que as pessoas pudessem acompanhar a contagem de votos em tempo real, não será colocado neste ano. Tudo isso, é claro, é para evitar aglomerações por conta da pandemia da Covid-19. O TRE indicou a todos os cartórios que não fizessem uso do telão este ano, para evitar aglomeração. Então, todos os eleitores que quiserem acompanhar a transmissão dos dados, podem fazer isso pelo site do TRE. Fica lá disponível, geralmente, um banner bem na frente do site, já falando sobre a divulgação da totalização. Então, ele é bem simples de achar, e a gente pede para que os eleitores acompanhem por ali, que acompanhem online este ano.